A mulher, mais que ninguém, passa pelas incertezas do momento que vivemos. Muitas vezes a mulher esquece de cuidar de si mesma, de cuidar da pele, de ter aquele instante só dela. Creme Rubol quer que você, mulher, viva esse instante. Não deixe de cuidar de você, da sua pele, do seu corpo por causa da crise. Pois afinal, a crise vai passar e a sua beleza é para sempre. Use Rubol, a beleza é eterna. Matas nativas, pássaros, águas nascentes. No novo polo turístico encontra-se a colônia de férias no meio do mato. Chalés, piscina natural, represas para a festa dia e noite. Venha refazer suas energias na colônia de férias no meio do mato, onde todo dia é feriado. Preço promocional, hospedagem, café da manhã, almoço e jantar, festa e lazer, por apenas R$ 45,00 por pessoa. Preços especiais para grupos e sindicatos, área reservada para campos e que já faça a sua reserva. Quantas vezes você já prevenciou um marido, um filho, ou melhor, qualquer pessoa da sua família chegando bêbado. Quantas brigas de discórdia. Você pode ajudar a vida por tanto ano, vendo esta pessoa tirar álcool. Tira álcool, meditamento em pó, para misturar misturado na comida de quem bebe em excesso. Tira álcool, combate o alcoolismo e devolve a paz e a tranquilidade à sua família. Tira álcool, a venda nas farmácias e drogarias. Nós estamos de volta pela CNP e eu vou colocar o álcool, tiro o álcool e coloco. Porque você não vai precisar de tomar o tempo, né, Mauro Santos? Daqui a pouquinho eu vou chamar o Mauro aqui, vou bater um papinho com a gente. Quando eu estava na Rádio Central, uma opção de ação do Rádio Brasileiro. Nós dávamos todos os dias um rádio relógio, um liquidificador, uma batedeira de bolo, uma maca de lavar. Era todo dia na Rádio Central.